Estou numa boa Olá, primo Ah, você outra vez Que macacada fez agora? Sabe, primo, ontem fui ao médico e fiquei em dúvida Eu também estou em dúvida Como o doutor Greene permitiu que atendesse um animal como você Porque ameacei jogar caca nele Ele disse que tinha que colocar um supositório no Inus Mas nem é meu aniversário Depois fui perguntar o que era isso E disse que era no reto O que é isso afinal, primo? E eu sei lá? Olha, por que não vai lá e pergunta de novo? É não Ele pode se zungar e mandar enfiar aquilo no meu cu E aí, primo Tem preferência por machos peludos Eu não namoro esse gorila E eu não namoraria um cara feio pra cacete É isso mesmo, é, ei Espera um pouco aí Pois eu acho que vocês dois têm muitas coisas em comum Oh, sim? E o que eu tenho em comum com ele? São feios, burros e quase nunca tomam banho Rá, rá, muito engraçado Desconfio que ele nos insultou Sério? Você acha isso mesmo? Pois ele está errado Eu tomo banho sim É mesmo? E quando foi? Ah, sei lá, não tenho tão boa memória assim Olhe, Binti, alguma vez tomou banho de chuveiro? Eu nunca Pois saiba que não existe nada melhor que uma pancada de água Pois não seja por isso Sabe, Rosi Acho que você deveria ter explicado melhor pra ele Olhe, o Binti não é tão boa assim Oh, sim? Pois ele vai jogar aquilo na gente Socorro Tchau 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 Tchau